Hehehehe Nagatoro te呼mode kudasai Karekara yoroshiku ne Sem... Pai... 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 Anato! Ae! O bravo! Peio mesmo! Tjp do bicho! Esse é Young J Haas! Vamos nos quatro cantos da favela! Pai... 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 Jaca a porta no pilão Mostra seu potencial Joga a bunda no ney Mostra seu potencial Vem cabalga não cabalga não cabalga não cabalga que teira no pau Vem cabalga não cabalga não cabalga que teira no pau Acho que encaixa lá dentro na minha sensacional Encaixa no real na minha sensacional Depois de meia noite ela brota na minha treta Pra fumar maconha e dar uma pica na pucina Toma picada na pucina Toma picada na pucina Passa um mamabó e toma picada na pucina Pra fumar maconha e dar uma pucina Joga a bunda no ney Mostra seu potencial O meu clique não vem cá pau, o cara 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 não vem cá pau Aê, do Brabo, o Fred do Mermo, o DJ Pedro Bich Esse é Young Jay Haas, como o Goso bate o canto da Favé Joga bunda no pilão, mostra seu potencial Joga bunda no ney, mostra seu potencial Vem cabalga, não cabalga, não cabalga, não cabalga Vem cabalga, não cabalga, não cabalga, não cabalga Encaixa lá dentro, não via sensacional Encaixa no real, não via sensacional Depois de meia noite, ela brota na minha treta Pra fumar maconha e toma pica na boceta Pra fumar maconha e toma pica na boceta Joga bunda no milão, mostra seu potencial Joga bunda no ney, mostra seu potencial Vem cabalga, não cabalga, não cabalga, não cabalga Jura bunda não perila Co訪 no galывosta Flavor FMI Segunda TV Obrigado.